Onde é que termina a questão meramente sensitiva, emocional, da pregação carismática e onde precisa começar ali o aprofundamento, o conhecimento da doutrina para dar o alicerce que essa experiência do Espírito Santo precisa, que a pessoa que foi batizada ali precisa ter para não, como o senhor falou lá no início, né? Que o senhor era confundido como protestante com os outros amigos lá do supermercado, né? Onde é que está ali? Onde é que a igreja precisa trabalhar? Para encerrar, só mais 50 minutinhos, cara. Para responder essa daí. Profunda isso, né? Mas assim, é uma pergunta boa, é complexo e simples, é um tema isso, né? Mas é uma realidade atual que, graças a Deus, hoje, inclusive eu conversava hoje de manhã com uma das irmãs do Instituto, que eu falei, mas eu percebo que vocês não... Porque assim, lá eles têm um contexto. O Rosário de manhã é um povo mais assim, tradicional, tem um rosário assim, não orininho, não tem profecia, não. É um povo mais assim e quer uma coisa mais sólida, tranquila e uma missa bem rezada, pronto. O da noite é o povo da renovação. Só que o diferencial que eles percebem é que o povo não quer essa oração. A nossa geração, Deus está trabalhando de maneira tão grande. Eu vejo como um fruto aqui também do... Aquilo que nós estamos colhendo... Não vou usar o termo consequência, que parece que é algo ruim, mas fruto de um grande investimento, de uma capacitação de conhecimento da fé que o Paulo Ricardo trabalhou muito. Teve outros, mas ele de modo específico... É, ele foi assim... Ele foi assim... É o áudio. Hoje em dia, as famílias, os jovens, até uns 10 anos atrás, o povo não lia a Bíblia, não conhecia o catismo da igreja. Hoje... A não ser os que estavam mais enraizados em comunidades, né? Mas o católico de paróquia, né? O geração, imagina... Hoje em dia, o povo não quer ouvir qualquer coisa, não. Não quer. Então, o povo quer coisa só... Boa parte da igreja hoje... Isso é bom porque, na medida que você vai aprofundando a doutrina, a igreja vai te apresentando o Cristo. Aí você não passa a construir uma igreja conforme você quer, né? Então, eu percebo que o movimento carismático, ele contribuiu muito... Porque nesse período também é um período crescente por busca de espiritualidade, onde muita gente começou a ir, seja para as regiões, as dimensões orientais, como uma busca também das coisas ocultas. É um misticismo, né? É um período que tem tudo isso. É uma explicação no extraordinário, né? No sobrenatural. Então, eu não posso responder muito isso, sobretudo pelo encontro com a pessoa de Cristo e batismo no Espírito Santo. Porém, com o tempo, isso foi, assim, como uma dimensão mais querigmática, mas eu percebi que faltava algo mais só. Até a mesma pessoa não... Porque uma profecia, ela tem que estar em corrente com a doutrina da igreja. Se você não conhece a doutrina da igreja, com a doutrina de cair no humano também, né? Então, percebo que houve um período, como é essa coisa, e fomos muito criticados por isso. Ah, é um povo da emoção, um povo que quer ficar trocando lâmpada, quer não sei o que, não sei o que. Então, percebo que hoje está acontecendo esse processo de... Amadurecimento. Amadurecimento. Dessa busca espiritual que tem uma solidez na doutrina e uma ousadia na unção do Espírito Santo. Show. Perfeito. Olha, ele sintetizou rapidinho, cara. E um grande ponto forte, principalmente da renovação carismática, foi a... Principalmente no Brasil, né? Tinha o advento ali da teologia da libertação e a renovação carismática combateu de maneira... Quase uma antiga, eu estou ali, né? E, e, e... Que ela, a teologia da libertação, ela caminha muito para o humano, 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 humano e a renovação... É, o social, social... É, pendia muito para o extraordinário, para o... E a renovação espiritual, espiritual. É, mas aí eu acho, e aí eu tendo a concordar, que a renovação, ela é... Que esse é o meu ponto com a renovação carismática, né? As pessoas precisam entender que ela é um bebê dentro da igreja ainda. Sim. Então, ela é um movimento extremamente novo. Você pega dois mil anos de igreja, pega de... A renovação carismática, ela é... 50 anos. ...novíssima dentro da igreja. Na verdade, se a gente entende, a partir desse contexto de a Beata, tudo mais, e pede o Espírito Santo, tudo mais... A Beata não orava em ninguém, mas ela falou do Espírito Santo. Sim. Então, se você pega esse movimento de espiritualidade, o movimento da renovação, na real mesmo, o intuito é o quê? É ajudar as pessoas a voltar ao princípio fundante, então é uma renovação a partir dos princípios, tipo, volta ao primeiro amor. Então, volta a palavra, volta aos pares da igreja, volta ao amor, a liturgia, a missa, a confissão, o sacramento... O próprio nome renovação já não ajuda muito no entendimento disso, porque dá uma ideia que é algo novo, mas não é algo novo necessariamente, é como se fosse um resgate daquilo que já existia lá atrás. É porque não é novidade, é renovar, né? Exato. Não, e outra coisa da RCC, a capilaridade, né? A RCC, ela chegou em vários lugares que a igreja não estava chegando. Então, lá nas periferias, cidadezinha do interior, várias igrejas protestantes abrindo ali, qualquer pontozinho comercial abre uma igreja e a igreja... Os testemunhas... E a RCC vai lá e abre. E também tem outra coisa que a renovação carismática combate muito bem, é o movimento pentecostal evangélico, né? Sim, exatamente isso que eu estou falando. Ela traz uma roupagem ali bacana, que combate muito bem ao movimento pentecostal evangélico, apesar de que esse nem é o interesse, na verdade. Não, não. É o movimento que está fazendo sua parte e tal. Mas aí eu acho que o ponto da renovação é que eu acho que ela, no meio do caminho, é um processo normal também, um processo de amadurecimento. Ela passou um pouco do ponto ali, aí agora está começando a voltar, admerizar ali correto, equalizar as coisas, trazer uma doutrina, trazer uma outra roupagem mais madura, que agora vai para um outro nível, que é esse movimento que eu vejo acontecendo dentro da renovação, ser algo muito mais maduro. Apesar de que eu ainda acho que a renovação, ela faz muito bem o papel carismático, mas quando chega em áreas mais profundas, ela começa a embananar muito o povo, muitas vezes. Mas é um processo que faz parte também, que está todo mundo tentando entender. E é legal porque, sim, por isso que o Papa Francisco agora, por exemplo, agora tem a Cáris, que a questão, nós estamos falando de renovação, mas na verdade vamos atualizar segundo o pontificado do Papa Francisco. A linguagem hoje não é renovação, é corrente de graça, que tem movimento, renovação carismática, que depois, porque esse pensamento não para, né? E vê as novas comunidades. Por exemplo, nós oramos em línguas, profetizamos, tudo mais, mas nós estamos profundamente inseridos em uma realidade social, onde a gente vai até a rua, que nem tem um grupo de irmãos nosso, que está esse ano todo dormindo na rua com os irmãos de rua, resgatando os irmãos e na realidade com eles. Isso, para mim, sim. Então é legal porque, é interessante que a maioria das novas comunidades, que esse novo sopro do Espírito também, nós não somos filhos da renovação, nós somos continuidade da consagração de João XXIII, porque às vezes o pessoal fala, as novas comunidades vêm de nós que estão na renovação. Gente, sem ficar levantando bandeira, estude e verás. Vai conhecer o que a igreja diz. Isso. Então se você pega a consagração que o João XXIII fez, que veio os movimentos místicos, que eu te falei, veio o Conselho Vaticano II, então nós estamos vivendo um processo de renovação espiritual, esse que é o ponto. Se é RCC ou não é, se é a nova comunidade ou não, gente, isso não é essencial. Sim, sim. O essencial é o quê? O Espírito Santo está dizendo que, olha, o Papa Francisco está atualizando muito bem isso, né? O Espírito Santo veio, provavelmente, de gente para fora da igreja, gente. Vão resgatar o povo e trazer, e buscar a sua vida perdida e trazer de volta, né? Então, esse lance também da... E é legal porque a maioria das novas comunidades, ela nasce sob essa unção do Espírito Santo, mas tem algo prático também para transformar a realidade social. Muito interessante isso. É uma resposta. As demandas. E é a verdadeira resposta do trabalho social. Eles falavam lá do... E daí a gente, como o Bento XVI, na introdução ao cristianismo, ele dizia, né? Que o perigo da teologia da libertação foi que tirou Jesus do centro e colocou o pobre, colocou Jesus no... Colocou Deus no gueto. Exato. Entendeu? Então, não. Então, todo esse processo, segundo o princípio teológico, da cristologia, né? Jesus é o princípio e o fim. O alfa e o ômega, né? Então, o Espírito Santo vem, então, em encontro com Cristo, vivo sobre o mover a graça, vou me santificando pelos sacramentos, adorando o santíssimo, rezando o rosário e o povo da madrugada, né? Vou ver esse caminho íntimo com o Senhor, mas também aberto à necessidade do próximo, né? A transformar a realidade no contexto atual. Maravilha. Meus irmãos, que aula. Que maravilha. Aula com simpatia, com sorrisão no rosto. O glória! É com o padre Rodrigo Alias. Gente, deixa o like aí, compartilha, né, Pedro? Exatamente. Não merece, não é não? Compartilhar com muita gente aí esse episódio.